Fala galera, olha só o monstrão que a gente tem aqui hoje velho, o Mate 30 Pro, né? E assim, eu tô com ele desde ontem aí, tô usando muito esse aparelho, desde ontem eu tô parecendo um doido aqui mexendo com ele E eu quero deixar algumas considerações aqui pra vocês, o que eu tô achando do aparelho E eu não vou começar como sempre, né? Eu sempre começo falando sobre design, tá? E hoje eu vou começar pela tela Por que pela tela? Bom, a tela desse aparelho, apesar de ser uma tela Full HD+, tá galera? Ela é uma tela sensacional, cara, que tela boa é essa, bicho? Eu não sei se vocês conseguem ver aqui em vídeo, mas, meu irmão, a tela é muito boa, velho, muito boa mesmo É uma tela de fato um pouco melhor que a do P30 Pro, tá? Que é o aparelho mais top da Huawei depois desse aqui E realmente aqui, meu Deus, eu já gostei demais de cara da tela, velho E esse wallpaper que vem, né, de fábrica com ele, mostrando várias camadas de cores, várias texturas aqui na imagem, mostra muito bem isso Bom, e tirando a capinha aqui, nós vamos pegar um pouco do design dele, ó Nós temos aqui embaixo o logo da Huawei, tá? Bem bonito Eu achei show de bola essa textura em volta das câmeras E, assim, é um design um pouco controverso pra muitas pessoas, mas eu, sinceramente, achei muito bonito e elegante, cara Principalmente nessa cor preta, tá? Ficou muito bonito E ele reflete bastante as cores Você pode ver que eu tenho uma luz um pouco mais amarela Pra ficar melhor as cores do vídeo E vocês podem ver que ele reflete direitinho esse amarelo Que ficou um efeito bem legal mesmo, tá? Ó, aqui na lateral direita, como vocês podem ver, a tela é muito curvada E vem aqui mesmo, você pode ver a tela na lateral mesmo, tá? Literalmente E aqui temos o botão power em vermelho Tá? Destacando aí no preto, fica bem bonito Na lateral esquerda aqui, nós não temos absolutamente nada, tá, galera? Porque esse aparelho, ele não tem botões de volume Pra gente mexer no volume, a gente precisa dar dois toques E aí ele aparece aqui, ó A opção pra gente diminuir e aumentar o volume Ele dá uma resposta tátil, tá? E ao mesmo tempo, vocês podem ver que aparece aqui, ó No lado Isso aqui é pra indicar pra você onde é que é Que você pode mexer aqui, que vai ser o volume, tá vendo? Legal E isso também funciona durante um vídeo, tá? Por exemplo, deixa eu abrir aqui na galeria um vídeo qualquer Mostrar pra vocês aqui Toques aqui em cima Eu também posso diminuir e aumentar aqui, tá vendo? É simples, é bem mais fácil até do que você pressionar os botões, tá? Outra coisa que podem perguntar é quando a tela tá desligada, tá? Isso não é problema também Por exemplo, se eu colocar uma música pra tocar aqui e desligar a tela Vocês podem ver que eu vou apertar aqui, ó E aparece do mesmo jeito, tá vendo? Mesmo com a tela desligada Só aparece mesmo o volumezinho na tela Isso é bem legal E durante a chamada também, tá galera? Durante a chamada você pode também Enquanto ele tá no seu ouvido Dar dois toquinhos com o dedão E diminuir e aumentar o volume Então Você pode fazer qualquer coisa aí mesmo Independente se é um botão físico ou não Bom, aqui na parte de cima nós temos o infravermelhozinho aqui Pra controle remoto Pra você controlar sua TV, ar-condicionado Alguma coisa do tipo Vocês podem ver aqui que ele vai ativar Olha lá, quando eu aperto aqui Alguma coisa, algum controle Ele ativa ali em cima A câmera consegue mostrar isso E temos aqui um microfone pra cancelamento de ruído, tá? E temos também plástico injetado pra passagem de sinal Assim como na parte de baixo também tem plástico injetado Temos aqui a saída de alto-falante Temos o microfone e a gavetinha de chip Que é uma gavetinha pra dois chips Ou um chip e o cartão de memória proprietário da Huawei, tá? Temos também aqui o tipo C com carregamento Suportado aí de até 40 watts Mesmo carregamento do P30 Pro Vocês podem ter notado que ele tem um notch bem grande, tá? E assim, logo de início a gente pode até achar estranho Mas se você colocar no modo escuro Que até que faz sentido Já que a tela dele é OLED A gente pode tirar proveito dessa tela Desse modo noturno, desse modo escuro, né? A gente, ó Na hora que entrou nas configurações, acabou O notch some, velho Então você não consegue Isso só vai aparecer na hora que você tiver alguma tela clara Tipo Facebook Alguma coisa do tipo Mas hoje em dia quase tudo é no modo escuro Instagram Sei lá, o Deezer tem modo escuro Sei lá, mano Quase qualquer coisa Você entra nos aplicativos mesmo Calculadora Configurações Quase tudo é no modo escuro Então acaba que isso Não fica tão perceptível, tá? Até se você botar um wallpaper preto também Você já não vai ver nada, tá? É assim Tem gente que não vai gostar Mas eu particularmente Depois de um tempo Você vai acostumando Você nem percebe mais Que tem esse notch ali Mas esse notch é justificável, tá galera? Porque ele tem, cara Um sensor 3D de escaneamento, né? Na parte da frente, tá? Então ele pode medir melhor A profundidade de campo E é usado também Para um desbloqueio facial mais seguro Tá? Então isso é muito importante A gente ter um desbloqueio facial mais seguro Que, por sinal É absurdamente rápido Olha isso aqui Né? Não tem como, cara É muito rápido A tela acendeu Ó Já acende e desbloqueada E temos também, obviamente O sensor de pressão digital Aqui na frente, né? Que dispensa comentários também, né? Olha a velocidade Muito, muito bom, cara Eu tava com o Note 10 Plus esses dias E, assim Questão de desbloqueio É infinitamente melhor Que o Note 10 Plus O Note 10 Plus Falhava direto O desbloqueio facial E a digital também Era bem lentinha, velho Aqui também nós temos sensores, ó De gestos Vocês podem ver aqui, ó Que se eu colocar a mão, ó Lá na tela aparece uma mãozinha Tá vendo? É pra ele identificar gestos lá Então se eu colocar a mão aqui E fechar, ó Ele tira um print Você viu que legal? Você pode ativar essa função É só no sistema Se eu colocar a mãozinha E fechar assim pra baixo Ele vai rolar em uma página Em que possa ser rolado Ou pra cima, tal Se eu colocar assim, ó Ele já identificou lá também Tá vendo? Que é pra poder rolar pra cima Interessante aí O gestozinho Que é que dá pra fazer, beleza? Graças ao sensorzinho Que ele tem aqui Pra os gestos E aqui nós temos A câmera frontal De 32 megapixels Um sensorzinho da Sony aí, tá? De 32 megapixels F2.0 Bom, na parte de trás aqui Nós temos um setup Um pouco diferente Do P30 Pro Na câmera principal Nós temos um sensor IMX da Sony também Da série 600 Com abertura F1.6 Nós temos na ultrawide Muito melhor do que o P30 Pro No P30 Pro nós tínhamos Um ultrawide Com abertura F2.2 Se não me falha a memória agora Dá de 16 megapixels, cara Eu acho que era isso E aqui no Mate 30 Pro A gente tem Um sensor IMX Da série 600 também De 40 megapixels Na ultrawide E outra coisa Muito melhor, cara Com abertura F1.8 E com abertura F1.8 A gente tem muito mais luz Na imagem, tá? Eu não me lembro agora Se no P30 Pro Era 2.0 ou 2.2 Eu acho que era 2.0 Só que mesmo assim Quando você ia tirar a foto À noite Com a ultrawide Ficava muito granulado Isso não acontece Aqui no Mate 30 Pro Por causa desse sensor Na ultrawide Muito melhor Que no P30 Pro, cara Não granula da mesma forma E capta bem mais luz Então foi uma evolução Bem grande No zoom A gente perdeu Aquela lente periscópica Que tinha no P30 Pro Então ele não faz Mais 50x de zoom Faz 30 igual o P30 normal Beleza? É o que eu acho Já mais do que suficiente E eu acho Inclusive Que vale a pena Sacrificar uns 20x de zoom Pela qualidade Que melhorou Da ultrawide Tá? Sinceramente E aqui temos também O flashzinho Que vocês estão vendo Aqui Vamos até Tentar ativar ele Aqui pra vocês verem Ele tem aqui na parte De cima e na parte De baixo OLED separados Tá? Flash bem fortinho Aqui na parte de câmera A gente tem outra evolução Em relação ao P30 Pro Que aqui em vídeo A gente pode gravar Em 4K 60fps Tá? No P30 Pro A gente só podia gravar Até 30fps Bom E o 60fps Tá galera? Você pode usar Em qualquer lente Qualquer sensor Na ultrawide Vai continuar 60 Se você passar Pra principal Vai continuar 60 E pro zoom Também vai continuar 60 E essa transição Toda Tá com estabilização Óptica Muito boa Que tá agora No Mate 30 Pro Realmente tá muito legal Vocês vão ver exemplos Aí Bom Agora a gente já pode gravar Em 4K 60 né E Vocês podem ver A qualidade da imagem Que é absurda Tá? Mudei pra ultrawide Aqui também Vocês viram que a qualidade Continua muito boa E a ultrawide Tem foco Então você pode encostar Mais Ó A ultrawide Quase Praticamente a mesma qualidade Do sensor principal Ó Ó Ultrawide Tá 4K 60 Vocês podem ver O movimento Como é que tá fluido E Sensor principal Agora Mesma coisa aí 4K 60 Bora Ver os detalhes Aqui ó Olha o nível De qualidade Galera Na boa É absurdo 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 Por curiosidade Aqui de pertinho Eu vou colocar No ultrawide Pra ver Vamos ver se tem Qualidade também O foco Não consegue ser Tão próximo Tá quanto o principal Mas muito bom Também Olha só A ultrawide Gravando com a qualidade Do sensor principal Olha isso Absurdo Cara Absurdo Bora nessas formiguinhas Aqui Olha só Se liga Nisso aí Galera Que parada Doida Bicho Que nível De qualidade Diferenciado Na moral Olha o efeito Que dá Quando a gente Tá mudando De lentes Se liga só Bem devagarinho Sensor principal De novo Aí Agora chegou Meio que Num limite Aí já começa A perder qualidade Mas Até aqui Assim Fica ótimo Muito bom Vocês podem ver Que o sensor Ultrawide A lente Ultrawide Ela é um pouco Menos aberta Então Você pode ver Que está captando Um pouco menos De luz Do que o sensor Principal Quando muda Para o principal Que ele é um F1.6 Você vê que já Pega mais luz Então Já fica um pouco Mais clara A imagem Mas mesmo assim No ultrawide Está top demais A qualidade Bom Não poderia deixar De testar a frontal Está em Full HD Infelizmente Não grava Nem no Mate 30 Pro Não grava Em 4K Está Full HD 30 fps Mas mesmo assim A qualidade É muito boa Olha só Muito muito boa Mesmo sendo Full HD Está aí O que deve Talvez nem tanto Pelo Full HD Porque Cara Está na qualidade Muito boa Mesmo Para Full HD Eu acho Que o que deve Mesmo É mais o foco Se eu botar a mão Aqui perto Não tem foco Então O que deve Mais é isso Não é nem tanto Em qualidade de imagem Porque a qualidade De imagem Está sensacional Agora Olha lá no céu Vamos ver Como é que fica Está dando Para ver um pouco Das nuvens E está assim É Se bem que Está muito branco Daquele lado ali Deixa eu tentar Para o lado de cá É Dá para ver As nuvens Mais Você vê Que continua Vendo as nuvens Por causa do HDR Inteligente Da câmera Que tem Na câmera Do Mate 30 Pro E ainda Continuo vendo Meu rosto Perfeitamente Então Não fica Desequilibrado A exposição A exposição Fica boa De qualquer situação Isso é top De qualquer forma Tinha de é Legenda Adriana Zanotto E aqui na câmera lenta, vocês também vão ver exemplos, a gente pode gravar em 4x, 8x, 32x, 64x e 256x, tá galera? Então isso aqui, os 256x representam 7.680 frames por segundo, e vocês vão ver exemplos aí, obviamente, tá? E aí 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 E a qualidade de vídeo, meu irmão, tipo, tá sensacional, cara, estabilização de imagem tá muito boa Tá assim, tudo num nível muito bom, cara, é um nível assim diferenciado Que é difícil outras empresas entregarem tão bem quanto a Huawei, tá? E continua, obviamente, um monstro de foto noturna Que até agora não tem nenhuma marca que consegue alcançar Mesmo as fotos noturnas que o Mate 30 Pro, o P30 Pro consegue, beleza? Bom, a gente tem aqui também o Color AI, tá? Pra poder identificar quando tem uma mão ou uma pessoa E só ficar colorido ela A gente também tem nele o desfoque de fundo, tá? E você pode utilizar também, olha Vocês podem ver que lá no fundo, onde não tá a minha mão Tá tudo bem desfocado lá, tá vendo? Vou tentar mostrar melhor aqui, ó Tá a minha mão aqui e lá no fundo tudo desfocado, tá vendo? O efeito de desfoque é instantâneo aí A capacidade, tá, de ISO que ele alcança é a mesma do P30 Pro Então a gente pode ir até 409.600 de ISO Vocês não vão conseguir ver na tela porque fica tudo branco Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó Olha lá, 409.600 de ISO É o máximo que ele alcança Então as fotos noturnas E o mais impressionante é como que a Huawei consegue fazer isso Sem granular a imagem, né, cara? Então como eu falei pra vocês, né O fato dele ter melhorado muito a Ultra Wide Possibilita você usar a Ultra Wide pra fazer fotos noturnas bem amplas, cara Porque vai ficar legal, não vai ficar estourado Não vai ficar granulado O resultado ficou muito melhor com essa Ultra Wide Tá, bem melhor do que a do P30 Pro aqui Então é isso uma coisa muito boa que melhorou Nós temos também nesse smartphone, tá, galera? Carregamento sem fio, tá, de até 27 watts Que também foi uma atualização aí Em relação ao P30 Pro O P30 Pro tinha carregamento de até 15 watts Tá, e esse aqui a gente também tem carregamento reverso, tá E o carregamento sem fio aí é de até 27 watts O carregador que vem com ele é de 40 watts Igual vem no P30 Pro Que já carrega absurdamente bem essa bateria De 4.500 mAh Eu ainda não tive tanta experiência assim Pra falar com vocês com certeza Sobre a duração de bateria Tá, mas eu vou chutar aqui algo entre Sei lá, 9 horas, 10 horas Mais ou menos a mesma coisa do P30 Pro Por enquanto é mais ou menos essa impressão Que eu tô tendo aqui sobre a bateria Tá, o processador que ele usa é o Kirin 990, tá, galera? O Kirin 990 é um monstro de desempenho, mano Puta merda Nessa parte aqui eu tenho que até largar o celular E falar pra vocês Porque, cara, eu já usei todos os aparelhos Com os processadores mais tops do mercado, velho E ele consegue rodar aqui Ele consegue rodar aqui na mesma velocidade Do K20 Pro Premium Edition, tá, que eu tive Com o Snap 855 Plus Ele consegue rodar na mesma velocidade que o K20 Pro Mas com outro detalhe A bateria dura mais e ele esquenta menos, mano Os processadores da Huawei realmente estão diferenciados, tá Nesse quesito, mano Economia de bateria e desempenho Eles estão realmente diferenciados Velho, o sistema é simplesmente absurdo de fluido, mano Não tem nada que você faça aqui Que não vai ser muito rápido, cara Sinceramente É descomunal usar o Mate 30 Pro Porém, ele é muito bom, velho Muito, muito, muito bom mesmo Roda qualquer merda que você quiser Mas eu sei que vocês vão falar E a Play Store? Como é que faz, né? Bom, eu não vou fingir que isso não tá acontecendo no meu vídeo Vou falar sobre isso, tá? O Mate 30 Pro não vem com o Play Store de fábrica Não vem com os serviços do Google de fábrica Esse aqui é a versão global de 8GB e 256GB de armazenamento E ele não vem Então ele foi instalado por fora, tá? Não é porque não vem a Play Store Que você não pode instalar, cara Ele não pode vir de fábrica Mas você bota, seu usuário, você bota Ou então mesmo se você comprar no Ali, talvez, não sei Já tem vendedores que mandam até com a Play Store instalado Então vocês estão vendo aqui, ó Eu tô com a Play Store normalmente funcionando Igual qualquer outro smartphone, tá? Eu posso colocar pra baixar meus aplicativos Normal, tá tudo sincronizando Gmail, contatos, tudo Tá tudo funcionando como deveria Se eu colocar no YouTube Eu consigo assistir vídeo no YouTube também Normalmente, ó Dei um play aqui Vocês viram que funciona normalmente Olha a velocidade Tudo funciona, tá? Bom, então vocês viram aí que mesmo não vindo de fábrica Tudo funciona se você colocar a Play Store nele Tá? É assim Eu sou usuário, cara, da época que a gente trocava ROM Até umas horas, né? Quando vinha com aqueles, sei lá, Galaxy S2, S3 A gente trocava de ROM pra ficar com o aparelho melhor E fazia isso, sei lá Eu já tive um S3 mesmo que eu troquei umas 20 ROMs Cara, instalar uma Play Store, um Google Service no celular É a coisa mais básica do mundo Tipo, eu sou usuário desse tipo Eu não sei que usuário você é Mas pra mim isso não é um problema E eu até agora, de fato, né? Com o tempo que eu tô usando o Mate 30 Pro aqui Pra mim é o melhor aparelho Android que eu já usei, cara De fato mesmo E eu tava com o Note 10 Plus até uns dias atrás E pra mim, sinceramente, não tem como Ele é muito melhor que o Note 10 Plus, tá, galera? Não é que o Note 10 Plus seja ruim, né, cara? Mas tem coisas que realmente me irritam O sistema não gerencia direito a bateria Aqui, se eu vir aqui em iniciação de aplicativos E colocar aqui, ó Desligar essa opção aqui Esses aplicativos aqui vão ficar abertos em segundo plano Que são os que eu mais preciso Mas esses aqui, eles vão fechar, cara No sistema da Huawei eles fecham Tá? No da Samsung a gente põe a merda pra fechar Mas ele não fecha Ele continua lá funcionando em segundo plano Se você não vier aqui matar eles de forma manual Eles não vão morrer, cara Eles ficam lá rodando em segundo plano E acaba que a bateria não dura, cara O Note 10 Plus tava fazendo 6 horas de tela comigo Tá? 6 horas de tela, mano É muito menos É muito, muito, muito menos que um Mate 30 Pro Fora que o carregamento dele que vem de fábrica lá É de 25 watts, tá? Não é de 40 Igual ao Mate 30 Pro Tá? E uma coisa que eu não gostava também Na One UI É que se eu trocar o launcher Igual eu gosto de colocar o nova launcher Eu perdi os gestos aqui pela lateral Igual eu posso fazer aqui, ó Eu só consigo usar esse tipo de gesto No launcher padrão da One UI Se eu mudar e colocar essa nova launcher Que eu gosto de usar Eu tenho que usar os gestos aqui de baixo Coisa que eu não gosto Eu prefiro usar da lateral E só voltar aqui pelo meio, tá? Bom, galera, então é basicamente isso aí Um vídeo rápido Quer dizer, não tão rápido assim, né? Falando um pouco sobre as minhas primeiras experiências aqui Com o Mate 30 Pro A câmera tá fantástica Eu acho que, assim O que peca nesse aparelho pra mim É a câmera frontal Não gravar vídeo em 4K, galera Infelizmente a única coisa que eu Que me deixa assim meio nos nervos É ainda não gravar em 4K Então aqui a gente só pode gravar Em Full HD na câmera frontal, tá? A gente não tem nem opção de 60fps Pra mim é a maior mancada desse aparelho, tá? Se ele pudesse gravar em 4K seria perfeito Bom, se você quiser comprar um aparelho desse Eu comprei esse no Brasil Paguei R$5.000 alguma coisa Se você quiser um também Me chama lá no Insta Que eu posso indicar a pessoa com quem eu comprei Esse aparelho Então é basicamente isso aí, galera Compartilha o vídeo com seus amigos Deixa o like Fortalece o canal aí Tamo junto, tá? O vídeo ficou um pouco grande Mas relevem aí, por favor Porque o aparelho é muito sensacional E é muita coisa pra mostrar Eu não mostrei Ainda falta muita coisa mostrar aqui Mas, né? Infelizmente o tempo não deixa Então em outro vídeo Eu trago mais informações deles pra vocês, tá galera? Então é isso aí, galera Valeu, fiquem com Deus E fui Até a próxima